Com o desemprego ainda em alta em todo o país, o número de trabalhadores freelancers vem aumentando, viu? No ano passado, essa atividade cresceu 80%. Fernando tem 22 anos e uma rotina bem agitada. Ele é editor de vídeo nesta produtora em Rio Preto e também concilia o tempo com os estudos e os trabalhos como freelancer. O jovem atende a clientes de toda a região e conta que começou com atividade há mais de 5 anos para complementar a renda. Todo mundo precisa de uma renda extra e o freelancer veio mesmo para somar aquilo que você já vem conseguindo alcançar durante o mês. Mas além de contribuir com o orçamento, o dinheirinho dos freelas já tem destino certo. Namoro já há mais ou menos uns 3 anos e tem que casar. Não pode deixar passar muito não, tem que comprar a casa, casar. Então tem que ir guardando de todos os lados que vier, a gente vai guardando e conseguindo realizar esse sonho aí. Atualmente em todo o país, vários brasileiros vêm optando pela atividade de freelancer. E segundo uma pesquisa de uma plataforma de trabalho com atuação em toda a América Latina, a modalidade cresceu 80% no ano passado. E segundo os especialistas, esse aumento tem relação com o atual cenário econômico e também com a alta do desemprego. Havia uma expectativa que a economia crescesse 3% este ano e vai crescer a metade, vai crescer 1,5%. Ou seja, não há espaço para esse profissional no mercado. Então evidentemente que as empresas se retraem e acabam contratando freelancer. Ainda de acordo com o economista, a tendência é que a categoria aumente no decorrer dos anos, devido ao surgimento de um novo perfil de profissional, que valoriza a flexibilidade, a liberdade de atuação e principalmente oferece segurança aos contratantes. Como mostra o estudo, onde 72% dos empresários deixam claro que nos próximos meses pretendem incluir freelancers no quadro de funcionários. Esse profissional está muito informado, ele está muito mais capacitado. Porque eu acho que essa facilidade de se conectar com outros projetos traz a experiência e essa experiência traz uma visão diferente. E é aquela coisa, quem está fora da caixa pensa um pouco mais rápido. Isso é muito interessante.